A Polícia Civil realizou ao longo desta quarta-feira a Operação Regresso. O objetivo era conferir se crianças e adolescentes registrados como desaparecidos realmente continuam sumidos. No ano passado foram 1.426 ocorrências. 505 continuam oficialmente sem solução. Mas segundo as autoridades, esse número é menor, porque muitas famílias não informam quando a criança ou adolescente é encontrado. 15 agentes da Polícia Civil participaram da ação. Cada uma visitou 20 locais onde houve registros de desaparecimento em 2015. Nesta casa, uma das situações mais comuns, o sumiço de uma menina de 16 anos. É que a gente brigou e ela sumiu de casa. E daí, como a gente é mãe, a gente fica apavorada, porque olha o jeito que está o mundo hoje em dia. A gente pensa um monte de coisa. Mas graças a Deus, passou uma semana, ela me ligou, a gente conversou, ela falou que estava tudo bem. A mãe, que fez o registro da fuga, assinou um documento, atestando que a adolescente foi encontrada. Não sei onde ela está, está bem, o rapaz é muito bom para ela. Não tem o que reclamar. Está tudo bem, graças a Deus já faz um ano, né? Mas nem sempre a operação tem sucesso. A família que morava nesta casa se mudou e não foi possível confirmar os dados. Nesta outra, familiares da menina desaparecida afirmam que sabe onde ela está. Ela estava ligando para pegar a guarda da Raiana, para pegar a guarda da Raiana. E daí ela fugiu, simples assim. E a mãe dela não quer que ela fuja, só que ela fugiu. E daí ela prefere ficar com outras pessoas. Mas como o registro foi feito pela mãe, que não estava em casa, o caso continua em aberto. Não é mais necessário esperar 24 horas para fazer o registro de um desaparecimento. Isso pode ser feito em qualquer delegacia de polícia ou na delegacia especializada da criança e do adolescente. Mas tão importante quanto registrar o desaparecimento é informar a polícia que o menor já foi encontrado. Além de ajudar as estatísticas da polícia civil, o registro é importante para que as campanhas que mostram crianças desaparecidas contenham apenas as fotos de quem realmente não foi encontrado. Especialistas dão dicas para evitar desaparecimentos. Garanta que a criança ande sempre com um adulto de confiança. Observe se o menor mudou o comportamento e identifique a causa. Confira com quem ele conversa na internet. Se a criança é pequena, nunca descuide dela em locais de grande circulação. E oriente desde cedo seu filho a memorizar telefone e endereço da família. Acho que a orientação é sempre... A prevenção é sempre a melhor solução. Numa operação semelhante no ano passado, 60% dos jovens e crianças já tinham sido encontrados. Marcos de jovens e crianças,